Me chamo Guilherme, esse trabalho foi desenvolvido por mim com o tema Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a Sanção Administrativa. A metodologia, eu desenvolvi o método dedutivo, eu usei artigo científico, doutrina, legislação e SAIS. A Lei de Proteção de Dados Pessoais tem o número 13.709 de 2018. Ela é uma lei bastante nova, recente, bastante recente. Ela tem o objetivo de trazer a maior proteção de dados pessoais sem essa distinção de pessoas naturais, pessoas jurídicas, direito público ou direito privado. Então, ela não faz essa distinção. Então, é uma lei que reza a proteção de dados pessoais mesmo, independentemente de qual que seja, se seja pessoa de direito público ou privado, direito privado, etc. E o artigo 2º da Lei de Proteção de Dados Pessoais, ele traz alguns fundamentos dessa proteção. Não vou passar todos porque é um pouco grande mesmo. Tem que acurso. Como primeiro, o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão e de informação, de comunicação e opinião. Esses são alguns fundamentos do artigo 2º da Lei nº 3.709 de 2018. E é bastante importante também destacar que todas as organizações ou instituições que lidam com dados pessoais, elas têm que adequar a esse discurso da lei, da LGPD. Pois mesmo que esses dados sejam expostos a terceiros, mesmo que sejam por acidente, eles estão responsáveis e serão sujeitos a penalidades previstas na legislação. Essas empresas que trabalham com esse tipo de dados, então eles têm que se resguardar bastante nesse quesito de expor os dados. É importante dizer também que existem dois tipos de responsáveis pelo tratamento de dados, que são o controlador e o operador. O operador relaciona-se mais com pessoas jurídicas ou físicas, de direito público e privado. Já o controlador é mais para dados pessoais mesmo. O tratamento de dados deve estar baseado na boa-fé, devendo ser utilizado com uma finalidade dentro dos limites. Tem que haver uma prestação de contas, garantindo segurança e transparência para as pessoas que têm seus dados ali armazenados. Então tem que haver essa proteção. Como considerações finais, desde que a lei de proteção de dados pessoais, ela surgiu com a finalidade de proteger os dados físicos e digitais das pessoas. E assim, quando tem o descumprimento, ela faz cumprir também a penalidade, de acordo com a gravidade cometida. Então, se teve descumprimento, vai ter que ter sanção. Tem que ter. E é isso.